Música Bom, eu sou o João Vitor, eu sou formado, recém formado na UF, no curso de cinema e o filme que eu estou exibindo aqui hoje no Kinoforum é o Vigia, está na Mostra Brasil foi o meu filme de realização no curso, então é o meu trabalho de conclusão e foi uma experiência incrível em todo o processo do filme, porque era um roteiro que eu já tinha há uns dois anos e eu consegui enviar esse roteiro para o primeiro laboratório que teve aqui do Kinoforum, de curtas e tive essa experiência de desenvolver esse roteiro aqui no Kinoforum, então para mim é bem especial na verdade está exibindo o filme agora aqui, e é isso assim, através de um laboratório de roteiro, um outro lá do Rio, do Festival Brasileiro de Cinema Universitário, pelo projeto Sal Grosso, que é um laboratório de roteiro também eu consegui um aporte financeiro e um apoio de equipamentos e tudo para realizar o filme, e foi incrível assim, porque sem esse apoio eu não teria conseguido fazer é um filme que fala sobre a trajetória, a rotina de dois funcionários de um supermercado um segurança e um caixa, e das relações que eles desenvolvem para além do ambiente de trabalho é assim, para mim era desde o início do roteiro, as questões sociais e identitárias mesmo que esses personagens viviam, elas estavam indissociadas desde o início desse universo de trabalho que compõe muito do que a vida desses trabalhadores é, porque acaba que quando a gente trabalha nesses ambientes a gente vive muito em função do nosso trabalho, as pessoas acham que de alguma forma cruel se afastam de uma noção de que existe uma vida social ou então uma ideia de lazer então eu tinha muita vontade de relacionar como essas pessoas estão inseridas na sociedade tanto através do trabalho quanto através da identidade delas o que o corpo delas, a aparência delas e a forma delas de ser coloca para a sociedade como que tipo de relações e de reações se criam a partir disso e também era importante para mim trazer essa dimensão de como esses personagens, por mais que eles sejam assim são personagens gays, os dois mas com formas de lidar com a sexualidade e com o gênero de certa forma diferentes um um pouco mais retraído e o outro um pouco mais aberto nesse sentido mas como que essas diferenças também podem criar uma condição de de encontro, né, desses dois desses personagens e acho que é um pouco isso, assim, hoje eu consigo ver, assim, que talvez eu tivesse uma vontade de trabalhar muitos temas e muitas nuances, assim, que que talvez tenham ficado mais mastigadas ou menos elaboradas, menos desenvolvidas do que eu gostaria mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz com o resultado do filme porque acho que as questões estão todas ali, assim, de alguma forma então e é isso, ainda mais com esses ataques agora mega recentes, né, tipo, em relação às vivências LGBTs, negras e dissidentes, né, de alguma forma, assim, pelo governo e tudo acho importante que a gente marque, né, como como essas relações se dão, assim através, enfim, dos nossos pontos de vista, assim das nossas narrativas acho que é isso